Era um rapaz Olhos claros, bem azuis Andava só Um bagalho em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça na banheira tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua Sem ninguém Sente que uma lágrima vem O seu rosto molhar Como a chuva Como a chuva Me cai Ouça Na banheira Toca Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca Toca Só pra mim Deu Deu Enfim Deu 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 Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca, sopra bem Notas tristes no ar Oh sea, lá vai ele a tocar Nesses versos Tanto singelo Minha bela, meu amor Pra você Quero contar O meu sofrer é a minha dor Eu sou como um sábio Quando canta é só tristeza Desde o lugar onde ele está Eu sou como um sábio Quando canta é só tristeza Desde o lugar onde ele está Nessa viola eu canto e gimo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chã Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá da mata a passarada Príncipe, um barulho Quando chega a madrugada Lá da mata a passarada Príncipe, um barulho Nessa viola eu canto e gimo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vem caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar E o choro que vem caindo E o choro que vem caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola eu canto e gimo de verdade Cada toada representa uma saudade Dessa viola eu canto e gimo de verdade Dessa viola eu canto e gimo de verdade Perdoa eu canto e gimo de verdade Perdoa este pobre coitado Se de joelhos rezou no bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o senhor se zangou E só por isso o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva guiar Senhor, eu pedi para o sol se esconder o tequim Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito O senhor me perdoa Eu acho que a culpa foi Deste pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoa eu encher os meus olhos de água E ter me pedido cheinho de água Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar no inferno Desculpe eu pedir para acabar o inferno Que sempre queimou Que sempre queimou o meu Ceará Meu Deus, perdoa eu encher os meus olhos de água E ter me pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar no inferno Desculpe eu pedir para acabar o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará O meu Ceará Lá vai o mar xalando Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Oxalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu meio e o coração Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Foi no belo mato grande O meu coração Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa No meu quintal No meu quintal o plantei Era um belo pé de cedro Pequenina em formação E plantei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e como ouvido Com vontade de chorar E rever meu pé de cedro Que está grande como quem Mas é menor que a saudade Que hoje sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do pranto que derramei Que saudade Que saudade pede cedro Do tempo em que te plantei Que saudade pede cedro Do tempo em que te plantei Atirei minha semente Na terra onde tudo dá Chuva veio de repente Carregou, levou pro mar Quando as águas foram embora Plantei sonhos no chão Mas demora minha gente Ter na horta um verde puro Vou dar fruto bem maduro No pomar Meu aduno foi amor Esperança ao regador Bem na hora da colheita Lá se vai ilusão Pois deada e a seca Me queimando a floração Pois deada e a seca Me queimando a floração Me doeu a impotência Diante da sorte má Então eu fiz paciência Bem maior do que o azar Convoquei os meus doentes Pra fazer um tirão Logo um toque de magia Passou de mão em mão Esse ano com certeza Desengano vai ter fim Natureza tem seus planos Mas não sabe ser ruim Tão seguro quanto o ar Ser mais quente no verão Da semente sai futuro Nem que seja temporão Da semente sai futuro Nem que seja temporão Música Amém. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua labora melhora E o burro empacador, eu corto ele na esporte E a mulher da moradeira, eu passo cor e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado E na sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E o violeiro embrulhão com meu verso está quebrado Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio E Minas deu Juscelino de São Paulo, eu me orgulho Baiano não nasce burro, o gaúcho é o rei da coxilha Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra brasilha No estado de Goiás meu pagode está mandando O bazar do Val do Milho em Brasília é o soberano No repique da viola balancei o chão goiano Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Mas você não мой papel completa do Mal Arduino Que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando A whirl possível Uma coisa que aclouve a ser parecida E eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Y eu já vou embora até a vontade O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a Bahiai Dos olhos de alguém que chora Mas quando chegar a Bahiai Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já virou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a Bahiai Dos olhos de alguém que chora Mas quando vai chegar a Bahiai Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando ama de verdade O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O rio de Piracicaba, a chuva de água vai fora Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora O rio de Piracicaba, a chuva de água vai fora Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora O sino da capelinha bate seis horas da tarde Seis batidas de tristeza, seis batidas de saudade Todo dia, à mesma hora, eu me encontrava com ela E na frente da capela, nós jurávamos amor Me lembro dos seus cabelos e do vestido de chica Cada dia mais bonita, parecendo uma flor Trazendo com seu perfume mais ternura e esperança Sorrindo como criança, me entregando seu amor Mas um dia, às seis horas, ela não apareceu Eu fiquei preocupado, uma coisa me dizia E meu coração sentia que meu grande amor morreu E agora na minha vida, não me esquecerei mais dela Era em frente da capela, nosso amor feito oração Quando o sino bate seis horas Quando o sino bate seis horas, a saudade é infinda No delírio a vejo ainda vinda em minha direção Mas um dia, às seis horas, ela não apareceu Eu fiquei preocupado, uma coisa me dizia E meu coração sentia que meu grande amor morreu E agora na minha vida, não me esquecerei mais dela Era em frente da capela, nosso amor feito oração Quando o sino bate seis horas, a saudade é infinda No delírio a vejo ainda vinda em minha direção Sino da capelinha, bate seis horas da tarde Ave Maria Conte comigo, meu amigo Conte comigo, meu amigo Se for pra te dar a mão Mas se for pra correr perigo Que seja boa razão Conte comigo que eu brinco Se for esta a condição Pra que a gente realize então Aquela velha, mais sincera missão Conte comigo eu te sigo Para enfrentar o castigo Ter glória de um campeão Escute amigo um aviso Que te dou por precaução Fui educado Que é remuneração E a gente vai realizar Pois não aquela velha, mais sincera missão Conte comigo eu te sigo Para enfrentar o castigo Ter glória de um campeão E a gente vai realizar Pois não aquela velha, mais sincera missão Conte comigo eu te sigo Para enfrentar o castigo Ter glória de um campeão Cortando a noite Um farol solitário Um ronco forte Que se ouve bem distante Sempre traçando Seu próprio itinerário Ele cruza a madrugada Lá vai o lobo da estrada Lá vai o lobo da estrada Lá vai o lobo da estrada Segundo as lendas Do Brasil rodoviário Nunca se viu Um cavalo tão poçante E os motoristas Depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada Lobo da estrada Quando ele passa Em frente às casas de família O pai obriga a filha A dormir antes do horário E a mãe aflita Aperta logo o seu rosário Reza até sumir ao longe Acenando no horizonte Lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada E os motoristas Depois da ultrapassada Lobo da estrada Desejam boa sorte Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada 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 E quando Lobo da estrada 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 obo da estrada Amém. 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 E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, também entrei a dançar. Galopeira, nunca mais te esquecerei, galopeira. Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Foi num baile na Asunción, capital do Paraguai, onde ouvi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, também entrei a dançar. Galopeira, nunca mais te esquecerei, galopeira. Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra matar minha saudade, pará minha saudade, pará minha saudade, pará minha saudade, galopeira. Se inscreva no canal 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 Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, meu Deus Valeu a pena Valeu a pena, quantas lágrimas chorei Nem mexe, nem mexe mais Nem mexe mais Hoje vivo, meu Deus Hoje vivo no asilo Faz muito tempo, meu Deus Comprei, meu Deus Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar De alegria Ele foi levando o seu neto vai chegar Ele foi levando o boi, um dia ele se foi No rastro da boi, um dia ele se foi No rastro da boiada A boeira é como o tempo, um véu, uma bandeira Tropa viajada Tropa viajada Foram indo lentamente Calmos e serenos Lenta caminhada E sumiram lá na curva Na curva da vida Na curva da estrada E depois dali pra frente Não se tem notícias Não se sabe nada Nada que dissesse algo De boi, de boiada De peão, de estrada Disse um viajante História mal contada Ninguém viu nem rastro Nem homem, nem nada Isso foi há muito tempo Tempo em que a tropa ainda viajava Com seus fardos e pelegos No ranger do arreio Ao romper da aurora Tempo de estrelas cadentes Fogueiras ardentes Ao som da viola Dias e meses fluindo Destino seguindo E a gente indo embora E isso tudo Isso tudo aconteceu E o fato que se deu Faz parte da história E até hoje em dia Quando junta a pia ousada Coisas assombradas Verdades juradas Dizem que sumiram Que não existiram Ninguém sabe nada Ninguém sabe nada Que não existiram E a gente indo embora E a gente indo embora Ele foi, mandou por onde ele se foi No rastro da boiada A poeira é como o tempo É uma bandeira, tropa viajada Foram indo lentamente Calmos e serenos, lenta caminhar Dias e meses seguindo E o destino fluindo E a gente indo embora Isso tudo aconteceu E o fato que se deu faz parte da história E até hoje em dia Quando junta a pia unsada Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram Que não existiam Ninguém sabe nada Que não existiam Preparei minha canoa Caprichada coisa fina Pra fazer namoração Rio abaixo, rio acima Eu encosto em qualquer corpo Quem quer bem não imagina Sou manhoso de paixão Nos braços de quem me estima Na praia da barra mansa Eu tenho um rancho barriado Todos sabem que ali mora Canoeiro apaixonado Lá do porto da saudade As mochas mandam recado As mochas mandam recado Bilhetinhos cor de rosa Lembranças de todo lado Quando solto a canoa Quando solto a canoa Eu gosto da brincadeira Com três ou quatro morenas Do lado da corredeira Dou balanço na canoa Só pra ver a tremedeira A coisa que mais eu gosto É o grito da mineira E depois que o sol esquenta Tô na sombra do engazeto Tô perto da rosa branca Que tem os olhos morteiros Tô no braço da viola O momento é prazer inteiro Cantando minhas toadas Relembrando o amor primeiro Vou remando a minha vida Eu nasci pra querer ver Navegando em rio sereiro A canoa vai ver Carrego moças bonitas Aquelas que me convêm Só não vai a Juliana Porque dó de mim não tem Seu bicho preguiça descansa Não cai e se agarra no pau Barriga pra cima e cabeça pra baixo É fera no corpo É um animal Deixa lá Deixa lá Deixa lá Deixa lá Tato bicho doido Pensa que é charango E começa a cantar Cabucau um buraco No pé da figueira Tato bem ou mal É um underground Underground E a loira mariposa E a loira mariposa E o aço elegante Na noite é esposa do amante Amante do orvário E é livre pra amar Seu bicho preguiça descansa no gaio E se agarra no pau Barriga pra cima e cabeça pra baixo É fera no corpo É um animal Deixa lá Deixa lá Deixa lá Deixa lá Deixa lá Deixa lá Tato bicho doido Pensa que é charango E começa a cantar Cabucau um buraco No pé da figueira Tato bem ou mal É um underground Underground É um underground E a loira mariposa E esvoaça elegante Na noite é esposa do amante Amante do orvário E é livre pra amar E a loira mariposa Esvoaça elegante Na noite é esposa do amante Amante do orgasmo E é livre pra amar E a loira mariposa Esvoaça elegante Na noite é esposa do amante Amante do orvário E é livre pra amar E a loira mariposa Esvoaça elegante Na noite é esposa do amante Amante do orgasmo E é livre pra amar Vou nas asas dessa manhã E bons tempos me levaram Para na Goiás, Minas Gerais Vai Vai Como quem pra guerra vai Que Depois eu vou Com você Pra além daqui Além daqui Além de lá Eita Destino mais atrevido Seguir e seguir Seguindo Por aí Feito um cigano Eu aprendi a ver esse mundo O meu olhar mais profundo Que é o olhar mais vagabundo Eu ando em três estradas Quem sabe a gente já se viu Por algo Um dia Quem sabe Nessa vida tudo se faz Sobre três missões naturais Primeiro nascer Depois viver e aprender Só o aventureiro é capaz De partir e não voltar mais Se realizar, depois sonhar Então morreu Disse meu pai, não lhe digo menino Você há de aprender com o sim Qual o rumo, qual a direção E Disse o sino, alegria garoto Esse pai será sempre o seu porto Não se acanhe se houver solidão Eu ando pelas estradas Quem sabe a gente já se viu Por aí Um dia Quem sabe Lá Meu pai, não lhe digo, menino, você há de aprender com o sino Qual o rumo, qual a direção E disse o sino, alegria, garoto, esse pai será sempre o seu porto Não se acanhe se houver solidão Eu ando pelas estradas, quem sabe a gente já se vê Por aí, um dia, quem sabe